Olha, um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto e quase é baleado. O caso aconteceu lá no bairro Abolição 2, quando criminosos fizeram a abordagem quando o motorista já estava finalizando uma corrida. O caso foi registrado junto à DP do Plantão. O motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto, fato ocorrido no bairro Abolição de número 2, na rua Engenheiro Carlos Nascimento. Quando chegou para finalizar uma corrida, segundo relatos registrados em boletim de ocorrência, o motorista percebeu que um casal se aproximou em uma moto chinerai e enquanto a mulher pilotava a moto, o garupa desceu com a arma em punho e anunciou o assalto. O motorista se assustou e acelerou o veículo. Foi quando o criminoso atirou contra o motorista. O disparo pegou na porta traseira do veículo e ele acelerou, mais ainda, para escapar com vida daquela ação criminosa. Os dois suspeitos dessa tentativa de assalto fugiram e não foi possível à polícia localizá-los. O motorista veio aqui na DP de plantão, registrou um boletim de ocorrência e agora esse caso será investigado pela polícia civil como uma tentativa de assalto e também como uma tentativa de homicídio, já que os criminosos atiraram contra o motorista de aplicativo. Felizmente, o tiro não pegou no trabalhador que registrou o boletim de ocorrência aqui na DP de plantão e agora todo o caso segue para as investigações da polícia civil. Até o projétil de arma de fogo foi trazido como prova aqui para a DP de plantão e todo esse material vai seguir para a polícia civil que vai investigar esse caso. Um casal em uma moto xinerai praticando assalto e atirando quando a vítima acelera o veículo e não para aquela abordagem criminosa. Fato registrado no bairro Abolição de número 2 e agora a polícia civil é quem vai cair em campo para investigar mais esse caso. E aí A daku